É legal... É legal... Olha só a fichia! Não, você espia não é um bronço! É legal! Amiga, me abraça a canina, vai ser um bronço! É legal! Ok, amiga! É legal! Sim, posso? Awww! A gente está aqui, a gente está aqui. Onde você é? Eu sou do rio. Não, não controla a sítima. Você mora aqui? É rosa, por exemplo. Foi um tempo, né, João? Obrigada! E a minha outra ali é São Paulo. Essa é a pele que mora aqui. Aqui faz a gente! Você é muito fofa! Você é muito fofa! Obrigada, gente! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Incredível! Ok, quem que você fala da consumers? Vai ter muito tempo! Todos nós crearei aqui, enfim! Legenda por Sônia Ruberti